Agora mesmo uma evolução está a acontecer na internet que está a fazer fortuna para os poucos privilegiados. Enquanto está a trabalhar eles jogam. Enquanto dormem eles ganham dinheiro. 164 dólares por segundo a cada minuto, de cada hora, de cada dia. É tão poderoso que está a crescer 4 vezes mais rapidamente que a internet. Era inacessível para a maioria das pessoas até agora. Agora chegou a sua vez de unir-se à revolução. Esta revolução trata-se dos jogos online de habilidade. É algo animado, dinâmico e atrativo. Homens e mulheres de todas as idades estão a jogar. Desde jovens de 18 anos aos aposentados. Eles gastam em média 20 libras por mês a jogar com os amigos e familiares. Os jogos online de habilidade são jogos baseados no web que se jogam em formato de torneio e que oferecem prémios em dinheiro. São conhecidos, por exemplo, jogos de tabuleiro, jogos de arcade, puzzles, jogos de esportivos e jogos de palavras. Quem em função das duas habilidades não existe fator sorte que se evita que não se trata de apostas. As pessoas jogam estes jogos pela experiência, pelo aumento súbito de adrenalina, pela vitória, por interagir com os seus amigos e eles jogam para se divertirem. Está a gerar milhões agora mesmo. Este mercado está avaliado hoje em dia em 5.200 milhões de dólares aproximadamente. Equivale a 164 dólares por segundo. Espera-se que em 2011 esta cifra alcance o incrível valor de 412 dólares por segundo. Durante o tempo de visionamento deste vídeo, mais de 49.200 dólares serão gastos em jogos online de perícia. E durante o dia de hoje, são gastos mais de 14 milhões de dólares. Há milhões de pessoas a jogar pelo mundo inteiro. Imagine que uma parte dela joga através da sua própria página web. Como alteraria-se a sua vida? Compraria o carro dos seus sonhos? Asqueria-lhe à casa do que sempre quis? Iria de férias a um lugar exótico? Tudo isso é possível com este poderoso negócio? Então, como pode começar a participar hoje? Para começar um negócio por sua conta, não precisa de muito dinheiro para investir em escritórios, tecnologia e pessoal. Não tem que trabalhar muitas horas. Mas e o que acontece com os jogos? E vai desenhá-los e desenvolvê-los. E depois de tudo isso, ainda terá que atrair os jogadores à sua página web. Ou pagar para alguém o fazer. A ideia era fazer uma fortuna e não gastá-la, certo? Eliminamos todas as barreiras. Fizemos o simples. Fizemos um investimento milionário. Demoramos dois anos a desenvolver o melhor negócio possível de entretenimento online. E agora mesmo, o seu próprio site, tanto para estabelecer o seu negócio, pode estar pronto e a trabalhar para você hoje. Sem investimentos, sem complicações, sem riscos. Pode promover o seu site através das redes sociais. Seguramente já ouviu falar dos sites como o MySpace, que tem 176 milhões de utilizadores. Estes sites são comunidades, redes sociais, onde as pessoas podem interagir e partilhar as coisas de que gostam e as que não gostam e os seus interesses comuns. Grandes marcas atribuem a mais de 70% do tom do investimento em marketing ao efeito boca-a-boca das páginas de contactos em rede. Imagine ter como aproveitar o poder-lhe feito boca-a-boca para sustentar o seu negócio de jogos online. E ainda melhor, ter a sua própria ferramenta geradora de dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana. O sistema de mensagens instantâneos da Univimi que permite aos seus jogadores desafiar-lhe os seus perspectivos amigos do MSN e ao Messenger, AIM ou Google Talk. O mais importante, pode ter quantos associados quiser para aumentar os seus benefícios. E a cada vez que os seus jogadores jogarem, adivinha? Pagar-lhe-emos. Assim, enquanto se relaxa, tem uma equipa de especialistas em marketing a promover o seu negócio por você. Enquanto está a jogar golfe, tem uma equipa de desenhadores de jogos a trabalhar para você. Enquanto está de férias, tem uma equipa de engenheiros técnicos a ocuparem-se do seu site 24 horas por dia. Enquanto está fora, tem uma equipa de suporte muito dedicada que dá ajuda por telefone e por e-mail, 7 dias por semana. Ainda melhor, enquanto dorme, pessoas de todo o mundo podem adirar ao seu negócio. O seu site para estabelecer o seu negócio de Univimi está à espera que o ative agora. Faça parte da revolução! E aí